Gente, agora vamos falar por videochamada com o cientista político Eduardo Grim, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Justamente o que a gente quer conversar com ele é sobre essa questão da religiosidade no meio da eleição, particularmente essa disputa dentro da Igreja Católica. Professor, seja bem-vindo. Está me ouvindo bem? Perfeitamente, Nalisa. Boa tarde. Muito obrigada aqui pela participação. Já quero começar perguntando para o senhor, a gente já sabia dessa cisão dentro de algumas denominações evangélicas, mas na Igreja Católica era algo pouco falado, divulgado. Isso está crescendo também na Igreja Católica? E que reflexo pode ter nas eleições, professor? Bem, primeiro é importante começar aqui, esse fidel da religião, na política, ele segue mais forte, pelo menos comendo os apoiadores do presidente Bolsonaro nesse segmento chamado evangélico. Na Igreja Católica, desde os anos 60, quando ele parou, havia segmentos mais vinculados, acho que na obra dele, a transição, família e propriedade, os segmentos que deram apoio ao povo militar e, historicamente, isso localiza um espectro que a gente chamaria mais conservador. Talvez para mostrar quem está me ouvindo, é importante pensar que na década de 1970, a Igreja Católica se aproximou muito, chamada as comunidades iglesias de base, no meio da teologia da libertação. Então, ao mesmo tempo que houve um crescimento de algumas posições da Igreja, mais em favor da justiça social, de posições muito progressistas, em relação ao papel da democracia, das políticas públicas, também houve um reprogressimento dessas posições mais conservadoras. Então, mesmo que a Igreja Católica seja secularmente uma instituição muito centralizada, muito comando, muita unidade nas suas posições, ela não conseguiu escapar da polarização que na sociedade brasileira tenha acontecido. O que eu quero dizer com isso? Também a Igreja Católica acaba sendo influenciada por essa disputa que se colocou em dois grandes polos políticos hoje no Brasil. Um polo extremista, um polo antissistema, um polo anti-Estado, extremista, tentado por outros parados, e um polo de todos os candidatos que disputaram o primeiro turno, que jogam no campo da democracia, portanto, são favoráveis à manutenção, dos homens do fim de ser das regras do jogo do democrático. Então, essa polarização, ela acabou também influenciando, bem influenciando, ainda que de maneira muito enorme na Igreja Católica, se comparada com outras religiões. No caso das chamadas religiões evangélicas, há um amplo redomínio do presidente Bolsonaro. Um apoio muito minoritário, e com um apoio bem menor, como o ex-presidente do Brasil. Não pode mudar a religião. A Igreja Católica não. Ela segue sendo a religião predominante. Posso pedir uma gentileza para o senhor? O senhor consegue diminuir um pouquinho o volume da sua transmissão aí da internet, do seu computador, por gentileza. Também pode fazer isso. A gente está com um pouquinho de dificuldade para entender o teu áudio. Acho que... Ah, ok. Eu acho que agora deu para... Fala um pouquinho, só para eu ver aqui, por favor. Acho que melhorou agora, né, pessoal? Ok, ok. Eu não havia percebido que eu estava falando com o raciocínio, mas então vamos lá. Eu dizia que... Então nós temos, no caso das igrejas evangélicas, claro, um apoio amplamente majoritário ao presidente Bolsonaro, e um apoio menor ao ex-presidente Lula. Segue sendo a Igreja Católica aquela que tem a predominância da escolha de quem tem alguma religião no Brasil. Chega aproximadamente a 60% da população brasileira. Então, esta divisão, por assim dizer, ou melhor dizendo, não essa divisão, esse surgimento dessas organizações dentro da Igreja Católica que manifestam-se de maneira mais conservadora, como a Opus Dei, por exemplo, elas revelam justamente uma posição contrária àquilo que seria a sua visão do caçolicismo e, sobretudo, uma oposição contra a teologia da libertação que historicamente apoia o IPT, apoia os trabalhadores sem terra, tem a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, tem o CIDI, que é o Conselho Indigenista Missionário, ou seja, todas as organizações que se opõem frontalmente ao modelo personalista de fazer política. Então, não é uma novidade que isso tenha surgido, e eu repito, é até compreensível que, nesse contexto da polarização política, ontem, por exemplo, em Aparecida, na celebração do dia da Nossa Senhora Aparecida, esses grupos passassem novamente a vir à toa, como já fizeram isso em outros momentos históricos, mas agora assumindo mais explicitamente uma posição em favor do candidato, o presidente Bolsonaro. Sim, professor, agora para a gente entender um pouco mais, o que que leva a pessoa a votar motivado pela orientação religiosa, né? É um critério que a gente percebe que está sendo muito utilizado nessas eleições, o que leva a pessoa a votar pela religião e não pelas propostas em si? Veja, há uma série de fatores que vão mediando a escolha do voto, como vão mediando a escolha que a gente faz na vida em qualquer momento. Então, a escolha do voto deveria ser pautada por razões mais objetivas, vamos dizer assim, por critérios de racionalidade. O que vai ser melhor para a vida do meu país? O que vai ser melhor para as políticas públicas? Porém, não é assim que a cabeça da eleitora e da eleitora funciona. Eleitores e eleitoras também são motivados por questões emocionais, por questões psicológicas, por questões de vínculos pessoais e também pelo temor. Nesse caso, pelo temor de uma autoridade. Quem é, nesse caso, a autoridade? É o pastor, é o padre, é aquela figura que representa, na concepção do fiel, alguém que está lá para traduzir a palavra de Deus, a traduzir a palavra da autoridade de vida. Então, nesse sentido, essa visão moderna do que a gente poderia chamar do coronelismo, tomando aqui uma expressão muito comum na política brasileira no início do século XX, ou seja, nós tínhamos eleitores que eram mantidos pelo cabresto e eram comandados pelo fazendeiro, pelo proprietário rural, uma visão mais moderna hoje do coronelismo é a relação que os pastores, sobretudo das igrejas pentecostais e evangélicas, estabelecem com o seu eleitorado, tentando controlar a escolha do voto desse eleitor e impedindo, ou pelo menos reduzindo a probabilidade de que ele venha a fazer uma escolha mais objetiva e que ele esteja, portanto, orientado pelo medo, que ele esteja orientado pelas crenças que são desenvolvidas, que ele esteja orientado por visões dualistas de mundo do tipo, se votar em Bolsonaro, você estará do lado de Deus, se você votar em Lula, você estará do lado do demônio. E essas questões todas têm peso na maneira como o eleitor compreende o papel que a religião tem na sua vida, na sua cultura pessoal, na relação com a família, com amigos, colegas de trabalho, enfim. Então, é nesse sentido que a religião acaba sendo um fator importante e é justamente por essa razão que, sobretudo, o presidente Bolsonaro tem buscado mobilizar esse viés muito religioso que boa parte da população brasileira tem e que, ao que parece, acabou no final do primeiro turno, sendo exitoso, a razão pela qual ele segue nessa batida no segundo turno, buscando agora, além do eleitorado evangélico, e também dialogar com o eleitorado conservador católico. Sim, professor. Agora, a impressão que dá, e se não for isso, até peço para o senhor me corrigir, mas a impressão que dá é que essa questão da fé, da religião, acaba facilitando a questão das fake news, das notícias falsas. As pessoas teriam a tendência a acreditar mais em algo vindo desses círculos religiosos? Qual que é a sua opinião sobre isso? Depende, depende muito, assim, veja, se nós temos aquele eleitor que já tem uma crença na autoridade do pastor, do padre, aquele eleitor cujo seu circulo nas redes sociais é compartilhado por colegas, amigos, familiares que professam a mesma fé, se ele circula nas redes dos pastores, e se ele vai na internet, nessas páginas, nesses perfis sociais, a tendência é que essa bolha seja de autorreforço. E, geralmente, esse tipo de comportamento existe, ou seja, o eleitor vai se alimentando e se realimentando de narrativas que vão reduzindo a probabilidade de ele ter acesso a uma informação alternativa. E ter acesso a informações alternativas mas é uma premissa básica da democracia para que todo mundo, quando vai tomar uma decisão, pondere diferentes concepções. Mas a visão que essas igrejas, sobretudo as evangélicas ou tentecostais, essas chamadas novas religiões protestantes têm, é justamente de circunscrever a escolha do eleitor a uma visão de mundo que reduz a possibilidade dele escapar e fazer uma escolha diferente. Então, sim, existe uma influência muito grande desses diversos mecanismos de conexão, como redes sociais, jornais, as reuniões dentro da igreja, as pequenas reuniões que existem entre familiares e amigos que professam a mesma fé. Todos esses mecanismos são de autorreforço e vão consolidando uma posição que, nesse sentido, a gente entende isso do ponto de vista da análise sociológica, comportamentos grupais, eles às vezes reduzem a possibilidade de alguém pensar diferente ou manifestar-se diferente dentro daquele setor. Então, sim, funciona muito bem, como você bem colocou na pergunta. Perfeito, professor. Agora, para a gente finalizar, a ausência do ex-presidente Lula, tanto em Aparecida como em Belém do Pará, na festa do Sírio, pela tua análise, acabaram sendo decisões acertadas por ele não ter comparecido nessas datas comemorativas, nesses locais religiosos? Completamente. Acho que é absurdo o uso e o abuso que o presidente Bolsonaro vem fazendo da religião, porque a política no Brasil é laica. A política é uma maneira da sociedade escolher opções para quem vai lhe governar nos próximos quatro anos. As escolhas religiosas, elas estão na esfera individual de cada cidadão e de cada cidadã. A política é a esfera pública, é no Estado, por meio dos representantes que nós elegemos, que as decisões vão ser adotadas em benefício da maioria da sociedade. Portanto, nós não podemos pautar a luta democrática e a disputa política por valores que não fazem parte da esfera pública. Essa confusão da religião com a política e da política com a religião, porque ela cai menos dos sentidos, ela deliberadamente visa a prejudicar a escolha do eleitor por critérios que não fazem parte daquilo que deveria ser o jogo democrático, considerado ele, sem essas interferências, como vem acontecendo no Brasil desde muito tempo, mas sobretudo desde 2018, quando o presidente Bolsonaro foi eleito, e mais intensamente na campanha desse ano e sobretudo com muito mais profundidade agora no segundo turno. Então, creio que o ex-presidente Lula agiu acertadamente, tanto é que as declarações dos arcebispos de Belém do Pará e ontem, em Aparecida, foram justamente no sentido de condenar o uso político dessas duas manifestações, que são as maiores manifestações da religião católica no Brasil, por Bolsonaro e seus adeptos. Ou seja, não se deve misturar no Brasil religião com política. E é justamente isso que, infelizmente, vem acontecendo. Conversamos com Eduardo Grimm, cientista político. Muito obrigada. Até uma próxima, professor. Obrigado, Larissa. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.